Música Para de falar de conforto direto aqui da Sandra Tese E a Sandra estava me dizendo que o nosso amigo aqui Hoje ele está com frio Nós vamos ter que dar um nome pra ele Ele está com frio Mas olha que quentinho, gente Se isso não é um excelente presente de Páscoa É verdade Isso daí pra quem é friorento e vai pra serra agora na Páscoa Já pode levar Com certeza Porque isso daqui é tudo, né? E o que a gente tem de sugestão de Páscoa pra nós mulheres? Ah, sim, uma porção de coisa de chão Posso ir tirando? Pode, pode Ó, gente Esse aqui é em liganete Liganete Liganete, como vocês sabem, é super confortável É uma segunda pele quase, não é, né? Não faz volume fácil de lavar É Não amassa Não amassa É só enrolar na mala Que não... Olha que é bom A semana passada nós mostramos o... A camisolinha Lembra? Sim E essa semana então Então o pijaminha O pijaminha Olha aqui Que bonitinho Que é a mesma estampa Que são os tons terra, né? É a última moda Ah, é super usável, não é, Sandra? Ah, eu adorei esse Esse aqui É tu bicho que esse aqui Ele tem a calça É um tipo de um fusorzinho Ela é justinha É justinha Quem não gosta que suba na hora de dormir Ó, essa aqui já é mais reta Esse também é todo de liganete É que a liganete não dá pra ser fusor Claro Porque ela não tem elasticidade Então não... Mas é um conforto Ah, é É um conforto, não é, Sandra? Olha que amor esse aqui, gente Esse aqui é uma ribana Bem suave, bem macia Lembrando que os preços da Sandra São muito bons Esse aqui, ó Pra vocês terem uma ideia É em torno de 140 Aham E esse daqui também, ó A calça é um tipo de um fusorzinho Com renda De andar em casa no final de semana E bem pra essa época Ver as séries, né? De pijaminha confortável Olha esse aqui, né? Esse aqui é a mesma coisa Eu vou te abrir a calça Pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui também Adorei esse aqui É uma malha super gostosa Ela é coisa boa Fininha, bem meia estação E esse daqui é o mesmo preço 145 Muito bom Daí nessa No mesmo estilo desse rosinha Tem o azul Tem o azul Tá lindo também É Só que é... Esse é canelado É canelado E é um pouquinho mais grosso esse Ai, mas tá um amor E a calça também E a calça também Tá bonito, né? Ai, olha que amor Esse aqui Esse é abotoado Pra as pessoas que tem problema Pra vestir o pijama Não, mas ele tá uma gracinha E aquela malha dupla Então ele não é muito quente E não é frio Ele é bem gostoso Por causa dessa meia estação Sabe que eu tô gostando muito dos azuis, né? Tá Eu acho que o azul ele levanta, gente A gente... É verdade E tem vários tons de azul E esse daqui A calça é fuso também Porque é viscolaica Olha, pretinha E... Essa blusa tu pode... Essa blusinha tá... Pode usar com... Uma calça pra sair É verdade Esse é o pijama O pijama Igual ao do nosso amigo E... Ah, é E terminou Terminou sim, ó Terminou, é Foi separado pra hoje Porque tem muita coisa, não é, Sandra? E tem muita coisa chegando Os chinelinhos, né? Que a gente já mostrou na semana passada Que eu vou te dizer Usei o meu Super, super aprovado Ah, é? Um doce Gostoso Adorei Tem essa camiseta também Que ela é de... Apenuciada por dentro Ai, que bom É tipo aquelas blusinhas térmicas As blusinhas... Tem branca, preta E tem marinho Pra quem tem filho no colégio Ah... Então a gente também usa muito Sim, mas isso daí Eu dei pros meus netos Eles não usaram, claro Claro, mas vão usar Mas eles adoraram, né? Porque daí bota Essa camiseta Com uma jaqueta Não precisa mais nada É isso aí A Sandra Tese Está esperando por vocês Aqui é um excelente lugar Pra comprar presentes de Páscoa Porque tem essas coisinhas Que todo mundo ama É um presente que não se erra E a Sandra Tese Fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos E a Sandra Tese A Sandra Tese